E aí pessoal, Vlad na área e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que tem me feito muito nesses últimos dias Que é a seguinte, Vlad, cadê a sua Cybertruck? Porque não sei se vocês sabem, mas menos de duas semanas atrás, no dia 30 de novembro A Cybertruck foi finalmente, oficialmente lançada lá nos Estados Unidos e as primeiras entregas já foram feitas E isso aconteceu em um evento muito bacana que rolou lá na Gigafactory da Tesla no Texas Onde 10 ou 12 das primeiras Cybertrucks foram entregues Finalmente a Cybertruck está entre nós Tá, mas o que isso significa pra mim? Pro Vlad aqui? E cara, cadê a minha Cybertruck? Bom, vamos começar o vídeo aqui, como vocês podem ver, eu não quis cara De verdade mesmo eu quis ter um pouquinho de cautela pra entender um pouquinho melhor do que estava acontecendo por trás desse lançamento Pra não queimar cartucho e querer apenas surfar no hype Porque pra mim a Cybertruck tem um peso assim, emocional até, que é bem relevante Então eu quis me informar direitinho pra poder trazer esse vídeo um pouco mais completo pra vocês Sobre o que tá rolando com as entregas das pessoas normais que compraram a Cybertruck Bom, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá Bom, eu acho que a melhor coisa que a gente faz pra começar Principalmente pra aquela galera que por acaso, sei lá, mora embaixo de uma pedra E não conhece a fantástica Cybertruck, a maravilhosa Cybertruck A picape futurista da Tesla Vamos mostrar aqui o vídeo de lançamento dela Vamos fazer um react juntos aqui, é curtinho o vídeo Então eu acho que vai ser bacana pra mostrar as maravilhas e como que a Tesla empacotou esse produto pro lançamento dela Enfim, a gente vai assistir isso e depois a gente vai começar a entrar nos aspectos que me incomodaram um pouquinho Na verdade, alguns me incomodaram muito Falar um pouquinho sobre a previsão de entrega da minha picape E também sobre alguns aspectos que me agradaram muito E que também vão com certeza revolucionar o mercado automobilístico como um todo Bom, vamos lá Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara Os vídeos que a Tesla faz, os vídeos promocionais são simplesmente absurdos O que é isso? O farol? Ah, olha lá, uma geleira Beleza, são as linhas da placa de metal, né? O que é isso? É a capa da caçamba? Olha esse farol, cara Não é nem o farol isso, né? É alguma linha lateral, o que é isso? Tá em Marte agora, Elon Musk? Cadê o teu foguete? Tá explodindo, né, amigo? Caramba, esse carro é bonito, irmão Irmão, é complicado, né? Porque uma hora eu amo muito esse carro E é uma coisa que um gringo falou Uma hora eu amo muito o carro Uma hora eu odeio o carro E outra hora eu amo de volta Agora eu tô amando ele mais do que tudo no mundo Olha essa picape, cara Olha que coisa absurda, mano Como que alguém pode achar isso feio? Isso Sensacional, né, galera? Eu tô louco? Fala aí, deixa aí embaixo nos comentários Eu tô louco? O que que era aquilo? Era uma F-150? Cortando a chapa ali Quer dizer, é tudo robótico, né? Eles tão só metendo miguel Olha lá Usando pra construção Usando pra trabalho pesado Isso aí a gente vai falar um pouquinho a respeito mais pra frente O mundo é bonito, né, rapaziada? O mundo é bonito, né? A gente não tem Ficar em casa, no escritório No No trabalho Na cidade Sai muito pouco, né, cara? Pra explorar Pra se aventurar Pra passear Olha que da hora, cara Mano, a Tesla sai Tipo, realmente faz uns vídeos muito bons, cara Cybertruck ali Bonitão o logo Bom, vou começar a conversar um pouquinho a respeito de tudo isso que tá acontecendo Bom, e o que eu quero fazer hoje é abordar alguns aspectos que eu considero relevantes Quanto a esse lançamento Principalmente quanto ao veículo que tá sendo entregue Porque a Cybertruck que tá sendo entregue é um pouquinho diferente da Cybertruck que foi anunciada alguns anos atrás Em consideráveis aspectos A gente vai abordar o máximo possível e vai conversar um pouquinho também sobre o preço O prazo e as características técnicas que pra mim são relevantes Assim, já de cara eu falo pra vocês Ficou consideravelmente mais salgado do que eu tava esperando E como vocês sabem, eu amo a Cybertruck, mas se vocês estão com a expectativa de que eu vou ficar passando pano pra tudo Vocês estão muito enganados Porque logo de cara a gente vai conversar um pouquinho a respeito da questão monetária Do preço da Cybertruck Porque quando ela foi anunciada, rapaziada O modelo mais básico custaria 40 mil dólares Só que hoje, no lançamento da Cybertruck O veículo mais básico, que é aquele que tem apenas tração traseira Foi anunciado por 66 mil dólares Ou seja, subiu consideravelmente de preço E não só isso Quando a gente fala dos aspectos técnicos Uma das coisas que é mais importante em carros elétricos É com certeza a quilometragem que ele é capaz de fazer com uma carga E durante o anúncio da Cybertruck Todas as versões fariam mais de 300, 350 milhas com uma carga completa Só que essa versão mais básica está sendo anunciada 66 mil dólares Apenas com tração traseira Com apenas 250 milhas de range, de distância que ela consegue percorrer E esse é o modelo mais básico Como vocês sabem, eu encomendei a versão mais top de todas Porque vão ser três versões diferentes Essa mais básica que vai custar 66 mil dólares E que faz apenas 250 milhas com tração traseira A intermediária que já é 4x4 Mas que tem a quilometragem, a distância que consegue percorrer De 340 milhas Só que vai custar 80 mil dólares Também consideravelmente mais do que quando foi anunciada Que era próximo dos 60 mil dólares essa versão Já, como eu disse, eu comprei a top de linha Rapaziada, aqui o negócio foi para outra dimensão Porque a top de linha foi anunciada por 77 mil dólares Que foi o valor que eu até provisionei Para conseguir pegar a Cybertruck Quando recebesse o convite para buscá-la Está custando agora 99.990 dólares E tem o carinhoso apelido de Cyberbeast É claro que quando a gente fala da Cybertruck Estamos nos referindo a um carro elétrico E vocês sabem quem era o mestre da eletricidade na Grécia Antiga? Ele mesmo, Zeus Pois é, e é justo ele, o véio do raio Que junto com a Steak, patrocina o vídeo de hoje Porque vocês precisam conhecer um desses lotes mais legais e divertidos Que eu já encontrei até hoje Zeus vs Rádios Que é um spin-off de um dos jogos mais populares lá na Steak Gates of Olimpos E Zeus vs Rádios é um jogo alucinante Onde você deve escolher o seu lado Ou o submundo de Rádios Ou o Olimpo de Zeus No jogo você deve combinar os símbolos Nas linhas e colunas da esquerda para a direita E cada combinação tem um valor distinto E a escolha de lado faz bastante diferença Escolhendo Zeus você vai ter mais chances de rodadas grátis Mas a sua frequência de vitórias nela será menor E já com Rádios é o contrário Menor chance de rodadas grátis Mas uma frequência maior de vitórias nela E é preciso prestar muita atenção aos multiplicadores Pois a combinação deles pode resultar em até 100 vezes o valor a ser ganho na aposta As rodadas grátis são símbolos relativamente escassos Que aparecem apenas nas colunas 1, 3 e 5 E combinando os 3 símbolos você ganha 10 rodadas grátis E é claro que temos também o símbolo Coringa Wild Que pode substituir qualquer outro símbolo Menos o de rodadas grátis Galera, Zeus vs Sides é um jogo extremamente divertido De fácil compreensão e que eu tenho certeza que vocês vão curtir Então fica aqui meu convite para que vocês conheçam E é claro, fazendo a boa para vocês Junto com a Stake Utilizando o nosso código aqui Para fazer o seu cadastro A Stake vai dobrar o seu primeiro depósito No valor de 30 até 500 reais Ou seja, depositou 500 reais A Stake vai colocar mais 500 ali para vocês E é claro galera, é super importante lembrar É super importante frisar É super importante reforçar que a Stake é uma plataforma de jogos de azar E que é restrita apenas para maiores de 18 anos de idade E também é super importante falar galera A Stake não é uma plataforma de investimentos E você jamais, em hipótese alguma, deve enxergá-la dessa maneira É uma plataforma de entretenimento Então joga apenas para aquilo que está sobrando Que não vai te comprometer de forma alguma Isso é sério pessoal Então não perde tempo, cola para cá E venham desafiar o poder de Zeus E aqui ela vem completaça Traçando as quatro rodas, todos os motores Só que, também Quilometragem anunciada Muito divergente da quilometragem real Porque ela faz apenas 320 milhas Com uma carga completa Ah, e você pode estar pensando Beleza Vladia 320 milhas são, sei lá, 600 quilômetros É muita coisa cara Quem que roda mais do que isso por dia? Bom, a verdade é a seguinte galera Muita gente tinha a expectativa de usar a Cybertruck Como um veículo de serviço Até mesmo porque ela tem a capacidade de puxar mais de 5 mil quilos Então, muita gente tinha essa expectativa E a gente sabe que o carro elétrico Ele tem essa capacidade nominal Quando ele está vazio Você vai colocando mais carga Você vai colocando mais peso Essa capacidade de milhagem Com certeza vai diminuindo Então, muita gente que tinha essa expectativa De usar, finalmente Uma picape elétrica E poder economizar no diesel Na gasolina Teve essas expectativas Realmente por água abaixo Quanto a essa questão da milhagem Isso foi uma coisa que Para muita gente Que eu estava lendo nos fóruns Especializados e tudo mais assim Pegou bastante Para mim não Porque eu vou ser sincero Para mim A Cybertruck é um carro de passeio Não vai ser um carro que eu vou Usar para trabalhar E nem nada do tipo assim Vai ser um carro que eu vou Dirigir para, sei lá Ir no supermercado Mas, lógico Eventualmente eu poderia usar E aí, assim Um uso esporádico Com certeza Se você se planejar Essa milhagem Mesmo que reduzida pela carga Que você está levando Vai atender Mas, enfim 100 mil dólares Versus os 77 mil Que eu provisionei Quando ela foi anunciada E é aqui que a gente começa a entrar Na grande questão Tá, Vlad? Mas cadê a sua Cybertruck? Quando que vai chegar? Bom, rapaziada Vou falar uma coisa para vocês Primeiro Queria compartilhar Esse e-mail que a Tesla me mandou Cara, na hora que chegou esse e-mail Eu fiquei todo feliz Fiquei na expectativa Finalmente chegou a Cybertruck É isso É agora Mas não Era apenas um Um anúncio De que a Cybertruck Estava sendo oficialmente lançada Que eu ainda estou na fila Mas que eu tenho mil dólares de bônus Para comprar um outro Tesla Alguém quer comprar um outro Tesla aí? Se quiser Eu posso usar esse bônus Para ajudar vocês Eu ajudaria tranquilamente Enfim Eu fiquei um pouco frustrado E eu fui tentar me informar mais Com outras pessoas Que estão na fila Que tem algum tipo de informação lá dentro E o que eu achei muito bacana É que realmente Quem curtiu a Cybertruck A comunidade dos Cybertruckers É algo que é um tanto quanto apaixonada Pelo veículo E quanto ao lançamento Rapaziada Para vocês terem noção A primeira versão Que tem apenas Tração traseira No leite traseiro A expectativa É que as primeiras entregas Ocorram apenas Em 2025 A Cyber Beast E a intermediária Elas já estão começando A ser entregues Tá? Na verdade Para algumas pessoas Meio que selecionadas A dedo Elas estão sendo entregues já Para nós, réis mortais A partir de março de 2024 Os primeiros na fila Devem começar a ser convidados A retirar O sua Cybertruck Na sua concessionária Tesla Mais próxima a você Ou até mesmo Receber em casa Ainda não se sabe Se vai ter o delivery em casa Como as outras versões Da Tesla tiveram Bom Cara Assim A expectativa Para os primeiros É março Eu estou Entre os 25% primeiros Então a minha expectativa É que ano que vem Realmente chegue a Cybertruck Não sei o que aconteceu A outra câmera apagou Espero que eu não tenha perdido O restante da gravação Tive que trocar de câmera até Mas o que eu estava falando A partir de março Do ano que vem Março de 2024 Vão começar a ser entregues As primeiras Cybertrucks Para os consumidores Comuns E como eu estou Nos 25% primeiros A minha expectativa É que Aconteça O convite Para a entrega Até O final De 2024 Eu acho Que provavelmente Lá por Outubro Novembro Porque a produção Da Cybertruck Ainda está Ramping up Ainda está Em processo De começar A entrar Em capacidade nominal Em total De carros Que eles vão conseguir Produzir na fábrica Eles começam com um pequeno Número de lotes E vai aumentando Gradativamente Para garantir a qualidade Do produto Enfim Então eu acho Que por volta De outubro Novembro A gente vai ser Finalmente convidado A retirar A nossa Cybertruck Mas assim galera Seio sincero Para vocês Tem muito review Da Cybertruck Que já está rolando Por aí Os criadores De conteúdo De carro Gringo O pessoal de tecnologia Todo mundo conseguiu Pôr a mão Na Cybertruck Fizeram reviews Completos Muita coisa bacana Que foi mostrada Inclusive eu vou Até falar um pouquinho Mais sobre esses vídeos Sobre o que foi mostrado Em si E assim Eu fico pensando Pô cara Será que se Eu for lá Para a gringa Se eu for na fábrica Da Tesla Eles não vão deixar Eu fazer um test drive Eles não vão me emprestar Uma Cybertruck Ali para mostrar Para vocês Porque em relação A Cybertruck No Brasil Os vídeos Que a gente soltou Aqui no canal São com certeza Os que tem Mais alcance Em relação A visualizações Então Eu acho Que a gente fez Por onde Merecer Ter acesso Ao carro Um pouquinho Antes da hora Então a minha ideia É Provavelmente em fevereiro Do ano que vem Ou talvez em janeiro Mesmo Ir até lá Os Estados Unidos Ir até a Gigafactory No Texas E tentar Dar uma voltinha Dar um rolezinho Com a Cybertruck E assim Eu de qualquer maneira Vou pegar A Cybertruck Vou retirar Mesmo custando 100 mil dólares Até mesmo porque Assim Eu vou ter que estudar Um pouquinho Como vai ser Para trazer ela Aqui para o Brasil Eu fiquei sabendo Que vai ter Agora um aumento De impostos Na questão de que Não vai ter mais Isenção fiscal Para trazer Veículos elétricos Então O que vai custar 100 mil dólares Possivelmente vai custar Quase um milhão De reais Para trazer aqui Para o Brasil Mas de qualquer maneira Eu vou pegar Porque mesmo que fique Proibitivo de trazer Para o Brasil Ou até mesmo Eu não consigo usar Lá nos Estados Unidos De qualquer maneira Galera Como eu estou Entre os primeiros 25% da fila E tem muita gente Interessada Em furar um pouquinho Essa fila Eu consigo revender Pelo mesmo valor Ou até mesmo Com um pouquinho De prêmio Em cima do valor Que eu paguei Então assim Comprei por 100 mil Talvez eu consiga revender Por 105 110 mil Que é O que aconteceu Com todos os outros Teslas assim No momento do lançamento Enfim Cara Muita coisa bacana Para mostrar Eu vou tentar arrumar Outra câmera Porque eu fico Um pouco desconfortável Gravando aqui no celular Realmente a Cybertruck Em questões tecnológicas É um salto Maior do que Muita gente esperava Tá E quando eu falo De um salto Maior do que Muita gente esperava São alguns aspectos Revolucionários mesmo Que finalmente Começam a surgir Nos carros Como por exemplo A Tesla Cybertruck Roda 48 volts Em tudo E isso é tão revolucionário Que todas as outras montadoras Receberam uma cartilha Do senhor Elon Musk Da Tesla Na verdade Ensinando Como fazer carros Com 48 volts De corrente Então finalmente Parece que estamos Saindo da era Dos 12 volts E Saltando diretamente Para os 48 Cara Que é algo sensacional Vai permitir Com que os carros Sejam construídos Até mesmo de maneira Mais econômica Porque vai requerer Menos fiação Muito menos cobre Que é algo Que tem o preço Relevante No custo De produção Do veículo Isso é que a gente Nem entrou no mérito Da picape Ter o desempenho De um carro esportivo Galera Tem até vídeo Circulando por aí Da Cybertruck Batendo um Porsche Numa corrida De arrancada Porque ela faz 0 a 100 quilômetros Abaixo dos 3 segundos É simplesmente bizarro E não só isso Rapaziada A Cybertruck Também vai ser A primeira picape Steer by wire Ou seja Não vai ter Uma coluna Da direção Controlando Os eixos Para fazer As curvas Para virar O carro em si Isso é uma coisa Que está bugando Os gringos Porque Ninguém Imaginaria Ser possível Você fazer Uma picape Nesses termos Cara É bizarro Você faz Meia volta No volante O carro Já esterça Completamente Os caras Que estão dirigindo Lá na gringa Estão completamente Malucos com isso E eu acho que Quando a gente fala De Tesla Quando a gente fala Do Elon Musk Isso é uma parada Que eu particularmente Acho muito bacana Que é essa Predisposição A tentar Construir A tentar Buscar O que Muita gente Considera Impossível Inviável Porque A própria Cybertruck Nasceu De um Devaneio Na verdade O filho do Elon Musk Perguntou pra ele Pai Por que os carros De hoje em dia Ainda são iguais Aos carros Sei lá De 30 40 anos Por que Por que Não estamos No futuro Dos carros Ainda Por que Esses carros Que a gente vê Nos filmes De ficção Científica Não se parece Com os nossos Carros De hoje em dia E Desse Devaneio Elon Musk Se propôs A trazer Algo Que é Completamente Revolucionário Tanto Tecnologicamente Mas Acima de tudo Nos seus Processos Produtivos Que Nesse caso Eu acho Que vale a gente Comentar Você construir Um protótipo Você montar Um protótipo É relativamente Simples A gente já viu Muito protótipo Por aí De carros Revolucionários De carros Diferenciados Futuristas E tudo mais A grande dificuldade Tá na produção Em massa E é exatamente Aí que a Tesla Tem essa vantagem Competitiva Absurda Que é Transformar O que tá Na uma mente Vamos dizer assim Tanto quanto Perturbada Em realidade E por isso Que eu falo Rapaziada Eu não vejo A hora De testar A minha Cybertruck Eu espero Que vocês Quando a gente Tiver Essa oportunidade Estejam comigo Pra te dar Continuidade Da sequência A essa aventura Que tem sido Trazer esses conteúdos Aqui pra vocês Eu Como vocês sabem Eu tô um pouco Menos aparecendo Por aqui na internet Tô tocando outros projetos Tô reativando O Hora Épica Tudo mais também Mas vocês podem ter certeza Qualquer update Que eu tiver Com a Cybertruck Eu vou trazer aqui pra vocês Inclusive A gente tá com um projeto Agora de voltar De fato A um videozinho Por semana Tamo mais tranquilo Pra voltar a trabalhar Cara Eu tenho muita coisa bacana Que tá acontecendo Na minha vida Pessoal Que eu quero Compartilhar com vocês Mas vocês sabem Né galera Eu sou um pouco Restritivo Quanto a isso Mas tudo vai acontecer Na hora certa E eu queria agradecer A todo mundo Que tá aqui assistindo Esse vídeo Que curte meus conteúdos Que foi me cobrar Pra gravar esse vídeo Porque muita gente Pediu Vlad, você não vai falar Nada da Cybertruck? Claro que eu vou Rapaziada Eu só tava esperando O momento certo Pra ter as informações Corretas E trazer um vídeo Que eu acho Que foi bacana Eu gostei de gravar Fazia tempo Que eu não gravava um vídeo Falando assim Diretamente pra câmera Sem ter Algum experimento Algum review De alguma coisa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam De se inscrever no canal Se você é inscrito Rapaziada Fica por aqui Assiste um outro vídeo Do Hora Secreta Confere o Hora Épica Tem muita coisa bacana Por aí Capricha no like Lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima